O Cauãzinho e o DJ João Bravo, pega a visão Ela soca as menor de gin, porque sabe que não dá Nenhuma conexão que faz as novinhas jogar Então espera aí, que eu vou te mostrar Escuta o barulhinho do grave e começa a rebolar Escuta o barulhinho do grave e começa a rebolar Escuta o barulhinho do grave e começa a rebolar Ai, 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 ai Lembrei de você sentando e escutando o hit do pai Ai, 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 ai Lembrei de você sentando e escutando o hit do pai Ai, 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 ai Lembrei de você sentando, escutando o hit do pai Ela só quer as menores de G, porque sabe que não dá Nenhuma conexão que faz as novinhas jogar Então espera aí, que eu vou te mostrar Escuta o barulhinho do grave e começa a rebolar Escuta o barulhinho do grave e começa a rebolar Escuta o barulhinho do grave e começa a rebolar Ai, 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 ai Lembrei de você sentando, escutando o hit do pai Lembrei de você sentando, escutando o hit do pai Lembrei de você sentando, escutando o hit do pai Ai, 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 ai Lembrei de você sentando, escutando o hit do pai Ai, 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 ai Lembrei de você sentando, escutando o hit do pai DJ Jão o brabo, o brabo do Mandelão Lembrei de você sentando, escutando o mito Hey, ai, 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 no Agreste, entre a parede e a parede Visita